Vocês ainda não conhecem meu novo programa? Eu sou Maria Brollo e toda quinta-feira eu vou estar com vocês no A Física na Cozinha, onde eu vou levar vocês para explorar esse mundo fantástico da física comigo. E por que não começar dentro do laboratório que todos nós temos em casa? Isso mesmo, a cozinha. E aí, bora lá? Bem-vindos ao primeiro episódio da Física na Cozinha. Eu sou Maria Brollo, doutora em Física e também formada em confeitaria. Através dessa série de vídeos eu convido vocês a explorar esse mundo fantástico da física comigo. Nós vamos explicar receitas e os conceitos e curiosidades do mundo ao nosso redor. E por que não começar dentro do laboratório que todos nós temos todos em casa? Isso mesmo, a cozinha. E aí, bora lá? No episódio de hoje a gente vai fazer uma receita que todo mundo adora, pipoca. E sim, pipoca tem muito mais de física do que você imaginava. Para começar, a gente vai precisar de um fogão e uma panela alta com tampa, porque a gente não vai querer pipoca voando para todos os lados, né? Se você que está assistindo é uma criança, peça ajuda de um adulto, não liga o fogão sozinho. Para começar a nossa receita, a gente vai colocar um pouquinho de óleo no fundo da panela. Então a gente coloca o azeite e a gente deixa essa panela aquecer. E aqui a gente vai usar milho para pipoca. Não pode ser qualquer milho e eu já vou explicar o porquê. A gente vai cobrir o fundo da nossa panela com os grãozinhos de milho. Eles têm que estar todos em contato com o fundo da panela. Então não exagere na quantidade de milho de pipoca. E se você quiser fazer mais pipoca, repita esse processo mais vezes. Não coloque mais milho na panela. A gente vai dando umas mexidinhas assim na panela para que tudo se homogeneize. Quando o óleo atingir uma certa temperatura, a gente vai começar a ouvir aquele barulhinho típico de pipoca. Para fazer a pipoca salgada, é só colocar o sal no início do processo, junto com os grãozinhos de pipoca. Como aqui a gente vai fazer também uma parte doce, eu só vou colocar o sal no final. Quando terminar de estourar, todas elas eu vou separar um pouquinho para fazer com sal e um pouquinho para fazer a pipoca doce. Então agora que começou a estourar, a gente vai dando umas leves mexidinhas assim na panela. E a gente consegue ouvir o barulhinho da pipoca. Quando a gente dá essas mexidinhas na panela, a gente também consegue perceber se tem algum grãozinho que ainda não estourou. Agora que todas as minhas pipocas já estouraram, eu vou separar um pouquinho para fazer a parte salgada e agora vou derreter o meu chocolate no micro-ondas para fazer a parte doce. Agora que eu já separei a minha pipoca para fazer a parte salgada e mantive algumas aqui na panela para fazer a parte doce, eu já tenho o meu chocolate derretido. Eu só vou colocar em cima para cobrir toda a minha pipoca com o chocolate. Então agora que eu já coloquei o chocolate na panela, eu vou misturar com uma espátula para que todas as pipocas fiquem cobertas com o chocolate. Aqui eu estou usando chocolate meio amargo, mas se você quiser usar chocolate ao leite ou chocolate a branco também funciona. Aqui eu estou usando uma espátula, que também é conhecida como pão duro. Me conta aqui embaixo como é que você conhece esse utensílio culinário. Agora que todas as minhas pipocas estão cobertas com o chocolate, eu vou colocar leite e ninho por cima. E aqui eu começo a misturar de novo para que todo ele se homogeneie. Então agora que eu tenho a minha pipoca salgada e minha pipoca doce prontas, eu vou servir. Então aqui eu vou colocar a minha pipoca doce e pipoca salgada. E agora vamos para a parte da física? Os antigos eles atribuíam a magia da pipoca a pequenos deuses presos dentro do grãozinho. Eles explodiam de raiva quando eles eram aquecidos. O que acontece, na verdade, é que dentro de cada grão de pipoca contém uma pequena quantidade de água armazenada dentro de um círculo de amido. O amido macio é circundado pela superfície externa dura do grão. Quando ele é aquecido a 180 graus, que é a temperatura do óleo, a água dentro se expande, aumentando a pressão contra a superfície dura do amido. Eventualmente, essa camada externa vai ceder, fazendo com que a pipoca exploda. À medida que aquece, o amido mole dentro da pipoca incha e explode, virando o grão do avesso. O vapor dentro do grão é liberado e essa pipoca é estourada, quente e prontinha para comer. Quando o ar quente sai de dentro do milho, ele provoca pequenas fendas no grão, que vibram e emitem aquele som característico de pipoca. Mais ou menos como acontece quando a gente abre uma garraça de champanhe. Agora, vocês já perceberam que em cada lote pipoca, sempre há alguns grãos que não estouram? Ou simplesmente se abrem sem estourar? Existem diversas causas possíveis. Uma das causas pode ser um casco defeituoso, que é o mais comum na hora da falha de explosão. Se o casco tiver uma pequena rachadura ou outra área comprometida, a pressão não vai aumentar dentro do grão. À medida que a água no grão aquece, ela se transforma em vapor. Ele vaza lentamente para fora do grão. Esses grãos podem ficar completamente intactos ou então se abrir antes de que o amido gelatinize, causando então um grão aberto, mas compacto. Um baixo teor de umidade no grão também pode ser uma causa comum na hora de falhar esse estouro. Sem vapor suficiente no grão, a pressão não pode aumentar e o amido não consegue se gelatinizar. Os fabricantes de pipoca, eles secam cuidadosamente os grãos de milho, para obter uma quantidade perfeita de umidade para poder estourar de maneira ideal. Por isso que a gente precisa comprar um milho para pipoca. E não é qualquer milho que estoura com pipoca. O aquecimento inadequado também pode causar algumas falhas. O milho, ele estala melhor em calor seco produzido pelo ar ou pelo óleo. Esse tipo de calor, ele envolve o grão e aquece de maneira uniforme e rápida. Aquecer o milho de maneira desigual ou então muito lenta pode causar uma ruptura da casca em um ponto antes que todo o grão esteja quente o suficiente para expandir. Deixando um grão não estourado e provavelmente queimado. Por isso que a gente também não pode colocar muito milho dentro da panela, como eu comentei antes, para que o aquecimento seja homogêneo. E é por isso também que a gente vai dando aquelas mexidinhas na panela conforme ela vai aquecendo. E aí, gostaram do primeiro episódio da Física na Cozinha? Se gostou, deixe seu like, se inscreva no canal, comenta aqui embaixo o que mais você gostaria de saber desse mundo fantástico da cozinha. Quais suas curiosidades, dúvidas, sugestões? A ciência muda o mundo! Até o próximo vídeo! Física na Cozinha